Pai do Senhor, povo de Deus, tô de volta. Eu sei que Deus separou esse momento pra falar com a sua vida e marcou esse encontro conosco e é por isso que você tá recebendo esse vídeo, porque Deus quer falar contigo. E hoje eu quero falar sobre o poder da gratidão. A forma como a gratidão, ela gera milagres na nossa vida. Jesus precisava alimentar uma multidão de quase 12 mil pessoas. E ele tinha nas mãos apenas cinco pães e dois peixinhos. Ele podia escolher reclamar, dizer, ai, não acredito. O que eu tenho é muito pouco perto do que eu preciso. Porque geralmente essa é a atitude que nós temos, né? Só que a Bíblia diz que ele eleva os olhos aos céus, dá graças e diz, Pai, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu quero falar isso pra você que tá me ouvindo nesse momento. Talvez o que você tenha é muito pouco perto do que você precisa. Geralmente é assim, nossos sonhos são maiores do que nossos recursos. A nossa quantidade de provisão é muito menor ou inferior àquilo que a gente de fato precisaria ter. Talvez o que você tem na sua conta bancária não chega nem perto do que você precisava pra pagar a faculdade ou pra resolver algum problema. E você se sente frustrado. E talvez se sente muito tentado a reclamar do que você não tem. Se sente convidado pelas circunstâncias a ficar murmurando, a dizer, eu não tenho, Deus não lembra de mim, olha só o pouquinho que eu tenho, olha o nada que eu tenho. Mas hoje eu quero te convidar a agir diferente. Você ao invés de reclamar do que você não tem, você vai agradecer pelo que você já tem. E através do poder da gratidão, você vai descobrir que o Senhor pode fazer a multiplicação naquilo que você tem. Jesus tinha só cinco pães e dois peixes em mãos. Mas ao invés de reclamar, ele disse, eu te dou graças, Senhor. E eu quero te convidar a fazer isso nesse dia, dar graças pelo que você tem. Porque a ingratidão, ela te faz focar no que você não tem. E esquecer do que você tem. A gratidão não. A gratidão te faz olhar com bons olhos pro que você já tem. E quando você olha com bons olhos pro que você já tem, Deus te dá condições de conquistar o que você ainda não tem. Então eu quero gravar esse vídeo, tô falando isso ao seu coração, porque Deus está te convidando a começar a ser grato. Ai, Gabriela, minha família é péssima. Que tal agradecer porque você tem uma família? Ai, Gabriela, minha casa é horrível. Que tal agradecer porque você tem uma casa? Gabi, mas a minha comida hoje não tinha nada, não tinha aquela mistura. A gente aqui no Rio de Janeiro fala mistura, né? Não tinha aquela carne que eu queria. Que tal agradecer pelo que você comeu hoje? Deus quer te convidar a olhar com bons olhos o que Ele já tem te dado. E quando você for grato, e quando você tiver condição de olhar com bons olhos o que Ele já tem te dado, Ele vai te permitir viver o que você ainda não tem. É isso. Jesus disse, eu te dou graças pelo que eu tenho. E quando Ele deu graças pelo que Ele tinha, o poder da multiplicação se manifestou. E aí, se com pães e dois peixes, alimentou quase 12 mil pessoas. Talvez o que estava faltando na sua vida foi a gratidão. E aí você focou tanto no que você não tem, que você esqueceu de agradecer pelo que você já tem. O Senhor quer te convidar a mudar o foco. Ao invés de reclamar, ai, por tudo que está difícil, pelas lutas que se levantaram, pelos problemas que existem, pela condição financeira pouca que você tem, pela comida que é pouca, pela família que é difícil, e comece a agradecer pelo que você já tem. Agradeça pela vida, agradeça pela saúde, agradeça pela família, agradeça pela comida na mesa, mesmo que não seja o que você queria ter. Agradeça pelo emprego que você tem, mesmo não sendo o que você gostaria de ter. E quando você começar a agradecer pelo que você tem, você vai ver que portas vão se abrir, que lugares vão estar te esperando, que mudanças na sua família vão começar a acontecer, que a refeição na sua mesa vai começar a ser trocada. E você vai dizer, gente, como isso? E Deus vai te dizer, é o poder da gratidão. A gratidão tem poder de multiplicação. Pare de reclamar pelo que você não tem. E comece a dizer, Senhor, obrigada, pelo que eu já tenho. E os céus vão entender que você está pronto para desfrutar, ou para viver, ou para receber, tudo que você ainda não tinha. Mude a sua mente. Porque antes de mudar a sua realidade, o Espírito Santo quer mudar a sua mente. Essa mente de ingrato, tem te paralisado. Essa mente de murmurador, tem te feito ficar estagnado no mesmo lugar. Os murmuradores nunca avançam. Os ingratos tendem a morrer no mesmo lugar. Deus não tem isso para a sua vida. O que Deus tem para você é muito maior. Deus quer mudar teu coração, Deus quer mudar tua mente. Deus quer te ensinar a ser uma pessoa grata. E quando você começar a ser grata, você vai começar a ser feliz, a ser leve. Não é aquela pessoa pesada, que onde chega reclama, onde chega murmura, não. Deus quer que você seja uma pessoa leve. E essa leveza vai te encaminhar a tudo que Deus tem para a sua vida. Substitua murmuração pela gratidão e você vai ver o poder da multiplicação se manifestar na sua vida. Que Deus fale com você. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém. Talvez você conheça alguém que não consegue agradecer pelo que tem. Diga a ele hoje, ó. Se você passar a agradecer pelo que você já tem, Deus trará para você o que você ainda não tem. Beijo, gente. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você lembrar. Porque Deus tem essa palavra para outras pessoas também. Fique na paz. Deus te abençoe. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.